Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós iremos falar um pouquinho mais sobre o e-mail corporativo. E-mail significa Electronic Mail, ou Correio Eletrônico, mas a sua versão em inglês ficou mais popularizada aqui no Brasil. Então, vocês já sabem que o e-mail é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Assíncrona significa que não é realizada simultaneamente. Então, você manda uma mensagem e depois você recebe. Não é feito de forma instantânea. Ele se popularizou muito nas últimas décadas, porém agora tem uma gradual redução de utilização por causa da ascensão, do surgimento de outras ferramentas de comunicação instantâneas, como nós temos o Messenger, os chats e o mais popular de todos, que é o WhatsApp. Mas ainda assim é uma ferramenta muito utilizada, principalmente em ambientes corporativos. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas funcionalidades, acredito eu que vocês já tenham ouvido falar. Então, eu vou abrir aqui uma outra janela. E aqui eu abri o meu Gmail, que é uma dessas ferramentas aí de e-mail. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que acendem os campos, o para, o destinatário. Então, eu coloco ali o e-mail para a pessoa ou as pessoas para quem eu quero escrever. O assunto. Então, esse assunto é muito importante eu escolher bem o título, que tenha a ver com o conteúdo que no corpo da mensagem vai seguir, porque se não for colocado, usando as palavras mais adequadas, pode até ser confundido com spam, vírus, enfim. E se for uma mensagem que se espera uma resposta mais breve possível, também o título deve levar em consideração esse aspecto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês são essas ferramentas aqui, CC e CCO. Acredito eu que, amanhã, muitos de vocês já conheçam, né? São expressões, né? Ali o CC do inglês, carbon copy ou copy a carbono. Isso, acredito eu, que ainda é usado em alguns documentos como em recibos, né? Então, é aquela folhinha preta, né? Que tem um revestimento de carbono e que você coloca entre uma folha e outra. E aí, tudo que você escreve nessa folha de cima, passa para a folha seguinte, né? Graças a essa folha carbono. Então, ele era muito utilizado há algum tempo atrás. Hoje, acredito que está bem mais limitado, né? Devido aí ao processo de digitalização dos documentos, né? Todos eles já feitos praticamente utilizando o computador, né? O processador de texto. E, então, isso, essa ferramenta, né? Que aí, em português, passou, né? Cópia, né? Cópia carbono. Quando você deseja mandar uma mensagem para várias pessoas, né? Então, ali você coloca, abre um... Ao clicar ali, você acaba passando... Vamos ver aqui, né? Olha só. Então, aí surge um novo campo e você coloca para outras pessoas, além daquele destinatário principal, que você deseja que a mensagem seja encaminhada. Existe outra ferramenta, que é o CCO, né? Que é a cópia carbono oculta, né? Isso em português. Então, é quando que você quer que mais pessoas recebam a mesma mensagem, mas que elas não saibam que você enviou para outras também. Então, elas têm a impressão que só elas receberam, mas outras pessoas também, né? Então, quando você quer mandar nessa situação, você utiliza a CCO, né? E aí nós temos o corpo do texto aqui, né? E como vocês podem perceber, eu já... Isso é um recurso também que você pode colocar, configurar, né? De já deixar o nome, cargo, endereço, contato do emissor na mensagem. Então, isso aqui já é automático, né? Então, todas as mensagens que eu encaminho já seguem abaixo o meu nome, né? O meu cargo, onde eu trabalho, endereço e contatos, né? Isso aqui já é um padrão institucional. Então, isso já veio um formato para que todos os servidores do IFSC, técnicos e docentes, seguissem nesse mesmo padrão, certo? Então, vamos voltar agora ao e-mail corporativo. O que seria o e-mail corporativo? Então, é o e-mail utilizado em contextos empresariais. Então, nesses contextos, nós temos que ter aí alguns cuidados, né? Na hora de você redigir, né? Não é a mesma coisa que em outros contextos, né? Você vai mandar para um amigo, para familiares, um e-mail. Então, são situações mais informais. Aqui é muito importante, então, ter alguns cuidados, né? Então, vamos seguir aqui, né? Tem aí os erros mais comuns. Então, um dos erros mais comuns é a repetição de palavras, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né? Você consegue verificar se você consegue continuar com este procedimento? Então, tenha cuidado, né? A repetição de palavras torna a mensagem cansativa de ler, né? Redundante, é? E acaba até comprometendo o entendimento, né? Uma leitura fluida aí do texto. Erro de digitação. Então, isso tem que ter muito cuidado, às vezes, né? No momento de pressa, né? E acaba digitando de qualquer forma, rápido demais, não confere. E aí, pode ter situações, né? Mesmo até de falta de compreensão por parte de quem recebe, né? Então, ali, quaisquer dívidas entrem em contato, né? Então, ali seria dúvidas, né? Então, quaisquer dívidas entrem em contato, né? Outro exemplo. Estamos enviando o nosso cornograma de trabalho para a sua avaliação, né? Então, e às vezes, isso aí acaba acontecendo pelo próprio corretor ortográfico. Temos, né? Tomar cuidado quanto a isso. Então, aqui até ficou engraçado, né? Cornograma. Erro de formatação. Então, bom dia. Qual que é o erro, né? O D escrito com letra maiúscula, né? Ele, a gente deve escrever as palavras com letra maiúscula apenas para nomes próprios, né? E isso também é um outro erro muito comum. Nomes próprios, né? Por exemplo, caçador, com letra minúscula. Nomes próprios, né? Nomes das pessoas, com letra minúscula. Isso até pode soar de uma certa forma como uma falta de respeito, né? Então, é colocar nome das outras pessoas com letra minúscula, né? Isso é substantivo simples, né? Não, nós temos aí os nomes de pessoas, cidades, lugares, etc. Todos grafados com letra maiúscula. Saudação, né? Como é que nós iniciamos, então? Nós iniciamos sempre, né? Com uma saudação. As orientações a respeito disso é que nós não devemos utilizar as saudações diárias num e-mail. Ou seja, o bom dia, o boa tarde e o boa noite. Por quê? Porque como se trata de mensagens assíncronas, que não são instantâneas, você pode mandar hoje, pela manhã, e usar o bom dia, e a pessoa, o receptor da mensagem, só abrir o seu e-mail à noite, né? Então, aí fica sem sentido, né? Você dizer bom dia e a pessoa dizer boa noite, né? Ela receber durante a noite. Então, não faz sentido. A orientação geral é que não se utilize, tá? Utilize outras expressões, como prezado, caro, né? E assim por diante. Pronomes de tratamento, mas evitar as saudações diárias. Essa é uma recomendação. No IFSC, o que eu percebo entre a comunicação entre os servidores é que eles utilizam, né? Utilizam muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, isso é uma... Às vezes, é a própria instituição que acaba adotando, né? Mas a regra é de não utilizar saudações diárias, né? E a saudação também, ela revela muito a relação de intimidade que você tem com a pessoa, né? Então, por exemplo, fulano, bom dia, né? Então, isso significa já uma certa proximidade. Agora, se você não tem, né? Então, não é bom evitar, né? E aí, beleza, são coisas que você jamais vai utilizar em situações de contextos empresariais, né? A não ser que você tenha uma grande intimidade com a pessoa com quem você vai se comunicar por e-mail. Mas, né? Eu acredito que em contextos corporativos, a gente deve prezar pela formalidade. Mesmo esta pessoa sendo íntima. Isso é eu que estou falando, né? Então, eu tenho os meus amigos, claro, aqui, colegas, servidores, professores e técnicos, mas quando eu encaminho um e-mail, eu não estou falando com o meu amigo, estou falando com o cargo que ele exerce aqui no IFSC, né? Então, eu tenho um amigo que é coordenador de curso. Então, eu não... Eu, né? Caro coordenador, né? Porque eu estou tratando com a figura dele pública, o cargo que ele exerce, né? E não é uma conversa íntima. Nós não estamos combinando um churrasco entre amigos. Então, como é um servidor para outro, eu mesmo tendo intimidade, eu trato dessa forma. Agora, pessoalmente, em outros contextos, né? Mais informais, aí não. Mas, como é um e-mail e é uma comunicação que fica registrado, né? Que pode ser guardada, então... E pode até um dia ser lida por outras pessoas, dependendo da necessidade, né? Às vezes, tem algumas informações registradas ao longo de uma conversa, né? Então, eu prezo sempre pela formalidade, né? Eu acredito que essa é a maneira certa. E, então, essa também, né? Entrando já nessa questão, né? De usar uma linguagem adequada, né? Não é e aí, beleza, né? Nem fechos também, beijos, né? Tchau, tchau. São expressões que não cabem aqui, né? Dentro de um contexto empresarial, né? Tem que se evitar. É, aí, essa questão, né? De organizar as informações, isso é muito importante. Lembrem daquele diálogo entre a patroa e a empregada, né? Então, são duas pessoas que estavam dentro de um contexto, né? Então, quando a gente vai mandar um e-mail, ainda mais para uma outra instituição, então, é sempre organizar as informações para que ela entenda o contexto e possa lhe ajudar, possa lhe dar um retorno, possa te dar um encaminhamento, né? Porque a pessoa não faz parte da tua vivência, não faz parte do teu contexto, né? Até mesmo entre setores, dentro de uma empresa, isso pode acontecer. Então, organize. Se é necessário explicar o motivo que está te levando a escrever esse e-mail, deve se colocar de uma forma não muito prolongada, objetiva, mais clara, né? Colocando todo o contexto para que a pessoa entenda e possa, de alguma forma, interagir com você, te ajudar, enfim, né? E essa questão, né? Então, seja claro e conciso, né? O oposto no desejo de vocês contextualizar também não pode se exagerar tanto, né? De escrever várias e várias linhas para contextualizar, isso também pode causar confusão. Então, escolher bem as palavras, ser preciso e claro, mas com essa preocupação de contextualizar para que o outro consiga, né? Porque é uma menção, é uma ferramenta assíncrona. Então, a pessoa não tem, não vai poder te dar um feedback na hora, né? Não é como no WhatsApp. A pessoa não entendeu, ela já vai lhe fazer pergunta e ela já pode até resgatar um trecho que não entendeu e fazer a pergunta sobre isso. Então, a interação é muito mais rápida, né? E os erros, os ruídos de comunicação são mais facilmente resolvidos. E no e-mail, não, né? No e-mail é mais demorado. Então, tem que se evitar. Então, sempre a questão da ortografia, como se escreve corretamente as palavras. Isso é importante, porque tudo que você faz é como se fosse parte da tua... é parte que remete a você, né? Então, isso... Quando uma pessoa recebe uma mensagem com vários erros, né? De ortografia, acentuação, isso depõe negativamente contra a pessoa que escreveu. E aí até, inclusive, preconceitos, né? Que pode surgir a partir disso. Então, a pessoa perde credibilidade, confiança, né? Como é que você vai confiar em alguém que... Né? Num médico, né? Num engenheiro que mostra muita dificuldade em escrever. Então, isso depõe contra a pessoa, né? Então, isso... Nós temos que ter muito cuidado. A nossa reputação, ela está ligada à maneira como a gente se comunica, tanto na forma escrita como na forma falada, né? Então, tem sempre o cuidado, né? E aí, nós temos como encerrar o e-mail, né? Então, é aquela forma que eu já comentei, né? Se é uma pessoa que está... Um grau hierárquico igual ou superior a você, usa tão cordialmente. Se está abaixo de você atenciosamente. Se for usar a abreviação de atenciosamente, AT.TE. Essa é a forma correta de abreviar atenciosamente. Ok? Já comentei sobre o assunto. Escolher bem, ele deve ter relação com o conteúdo, né? É como se fosse o título de um livro. Você lê o título e, então, ele já nos remete, ele já nos dá uma ideia do que se trata, do que vai se tratar o livro. Então, imagine você... Um título, você vai ler o conteúdo totalmente diferente, né? Então, isso causa um espanto, surpresa, né? Para o leitor. Então, o assunto tem que ser... As palavras bem escolhidas, não pode ser muito longo, né? Um título muito longo, nem curto em demasia. E, claro, né? Como todo texto escrito, deve ser revisado, né? Tudo que você vai escrever, você tem que passar os olhos novamente. E sempre imagine como... Imagine na hora de fazer essa revisão que é outra pessoa. Isso eu uso muito. Quando eu vou ler, eu faço de conta que eu sou outra pessoa que estou recebendo essa mensagem. Então, isso está claro, né? Então, não é estar claro para mim. Está claro para o outro. Porque essa maneira de comunicação, ela tem uns limites, né? Ela é limitada. Não é como você falar pessoalmente para a pessoa. Então, a pessoa, ela vai ter outras fontes de informação. Por exemplo, a tua expressão facial, a tua linguagem corporal. Tudo isso, o tom de voz. Tudo isso ajuda a pessoa a entender o que está falando. E isso, numa comunicação por escrito, isso não existe. Então, a parte escrita tem que ser muito bem feita para evitar qualquer interpretação errada. Muito bem, né? Então, aí nós temos agora as atividades. Produção textual, né? A proposta número 1, ela diz o seguinte. Escreva um e-mail para essas três pessoas, convidando-as para um evento de confraternização na sede recreativa da empresa, na qual você hipoteticamente atua. Então, aqui você vai ter que imaginar que você já está trabalhando numa empresa, né? E aí você decide mandar um e-mail para três pessoas, certo? Convidando-as para um evento de confraternização. E aí é o motivo, né? Aqui diz, né? Invente a razão dessa confraternização. Então, você pode dizer que é o teu aniversário, ou a empresa está comemorando, né? Comemorando aí um recorde de vendas, ou fazendo também aniversário, celebrando tantos anos aí de existência. Então, você vai inventar, né? O motivo dessa comemoração aí. E vai também, vai ter que criar uma data e hora. O local, você já sabe, né? É sede recreativa. Então, não é em clube, não é na sua casa, não. É lá na sede recreativa, né? Então, isso é ler com atenção o enunciado, né? Ok? Eu busco cobrar isso, né? Você tem que seguir exatamente o que está dito ali. São comandos que você deve seguir, tá? Então, isso é leitura atenta. Então, ela acede, o motivo você vai inventar, e você vai ter que dizer data e hora também, né? Considera as informações na caixa abaixo a respeito de cada uma dessas pessoas para compor a sua mensagem eletrônica. Então, são três pessoas, né? A Maria da Silva, que é a sua melhor amiga, ou ela é irmã, ou faz parte da tua família. O João Pereira, que é um colega de setor da empresa na qual você trabalha. E Fátima Schauer, que é a tua chefe imediata. Qual que é o propósito dessa atividade? É você mandar a mensagem com o mesmo conteúdo, só que com forma diferente. Porque são pessoas diferentes. São pessoas que você tem um grau de intimidade diferente. A Maria da Silva, você tem um grau alto de intimidade. Porque ela é a tua amiga, melhor amiga, ou é, ou pode ser também, né? Você que vai escolher ali, ou alguém da sua família. Então, alto. Quanto mais alto é o grau de intimidade, o que vai ser a informalidade menor, né? A informalidade menor. Então, ali você, com essa pessoa, você vai poder usar expressões, gírias, né? De uma forma mais relaxada, você vai fazer esse convite. Agora, para o João Pereira, o conteúdo é o mesmo. É um convite, né? Para essa confraternização. Porém, o João já não é o teu melhor amigo, não é da sua família. Ele é um colega de setor. Então, você tem uma amizade com ele, né? Mas não é tão próximo assim. Então, aqui, o grau de intimidade recai um pouco e o grau de informalidade já sobe um pouco também, certo? Então, aqui, você já vai ter que usar expressões um pouquinho já mais formais do que com a Maria. E, por fim, você vai ter que fazer esse mesmo convite para a Fátima, a Fátima Schauer, que é a tua chefe imediata. É a tua chefe. Então, ela não é a tua melhor amiga, ela não é da família, ela não é colega tua de setor. Talvez ela até trabalhe em outro setor, em outra sala, mas ela é responsável por você ali, pelo setor em que você trabalha. Então, você não tem intimidade com ela. Mas você quer convidá-la para participar desse momento de confraternização. Então, ali, o grau de intimidade é baixo e o grau de informalidade é maior ainda, certo? Então, isso é para vocês entenderem que a gente não deve se comunicar com as pessoas da mesma maneira, porque a gente tem que sempre levar em consideração a outra pessoa. o grau de intimidade que nós temos, o cargo que ela tem dentro de uma empresa. Então, tudo isso vai influenciar. A mensagem é a mesma, mas a maneira como você vai transmitir essa mensagem é diferente para cada uma dessas pessoas. Então, aquele aluno que fizer da mesma maneira, ele está fazendo um erro. Tanto sendo informal, nas três, como formal também, os extremos. Então, ele está errando da mesma maneira. Se não pode ser formal, usar expressões educadas e tal, para a tua melhor amiga, para a tua irmã, não faz sentido. Assim também, não pode para a Fátima você ser totalmente informal. Oi, aí, Fátima, beleza? Está afim de ir numa confraternização? Não cabe, né? Porque ela é o chefe tua, imediato. E aí, tem uma implicação, né? A tua imagem como colega de trabalho, né? Então, está implicando nisso aí também. Ok? O que vocês devem fazer? Não se preocupem com... Não é para mandar um e-mail com todas essas... Como está aqui, né? em campos, né? Para, assunto, tal. Eu só quero o corpo da mensagem. Né? A saudação, o corpo da mensagem e o fecho. Essas três partes que devem... Que vocês devem encaminhar para mim. Na proposta 2. Proposta 2 é mais complexa e exige muita atenção. sigam todos os comandos que estão aqui no enunciado desta proposta. Vamos a ela. Suponha que sua turma de amigos criou um movimento para proteger os animais silvestres do comércio ilegal na região onde vocês moram. É? Então, você faz parte de um grupo de amigos que decidiram criar um movimento. Vamos dizer aí uma ONG, né? Uma organização não governamental que tem por objetivo qual, né? Proteger os animais silvestres do comércio ilegal. Comércio ilegal. Certo? Na região onde vocês moram. Então, vocês têm que pensar em algum animal silvestre na região do de caçador e seu entorno. Já vi muito aluno nesse momento falar de baleia. Nossa, caçador não tem mar que eu saiba, né? Então, isso não cabe. Porque está dentro do comando. Animais silvestres na região onde vocês moram. Então, pense em alguns animais ali que podem sofrer por comércio ilegal. Eles serem capturados na natureza e vendidos. Certo? Então, seu grupo então decidiu encaminhar um e-mail ao IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente para descrever o projeto esse movimento aí que vocês querem fazer e solicitar orientações e material informativo. Elabore esta mensagem. Olha só, muita atenção nessa hora. Essas pessoas que vão receber, né? Essa equipe do IBAMA que vai receber essa mensagem, ela não faz parte do seu contexto. Elas não sabem nada a respeito do que você pretende ou do que você e seus amigos querem fazer. Então, muito importante no início da mensagem contextualizar. Contar para a equipe do IBAMA quem é você, o que que você e seus amigos criaram, podem até criar um nome para esse movimento, quais que são os objetivos desse movimento, onde que ele está sendo organizado, em que cidade. E aí sim, depois de você ter contextualizado, compartilhado todas essas informações com a pessoa que vai receber o e-mail, aí sim entra com o pedido. Qual que é o pedido? Solicitar orientações e material informativo sobre, provavelmente, o animal ou silvestre que vocês querem proteger do que? Do comércio ilegal, na região de caçador. Certo? Então, vocês não podem iniciar esse e-mail já fazendo uma solicitação, porque a equipe do IBAMA, assim como naquela mesma atividade da empregada e da patroa, eles não fazem parte desse contexto, eles não sabem nada, então, como alguém vai lhe ajudar se não sabe da história nem a metade? Então, primeiro, contextualiza, passa todas essas informações de forma clara, sucinta, seguindo todos esses comandos, aí sim, finaliza com o pedido, aí faz um fecho e encerra a mensagem. Talvez uma dúvida e a saudação, né? Então, lembre que vocês não podem usar Bom dia, boa tarde, boa noite, e sim, né? Podemos usar a cara equipe do IBAMA, né? Empresada a equipe do IBAMA, porque o IBAMA é uma instituição, né? Então, a gente não pode dizer prezado ou prezada IBAMA, né? Prezado IBAMA, né? Porque o IBAMA é uma instituição, não é uma pessoa, então, nós temos que dirigir para a equipe que trabalha lá, né? Certo? Então, muito importante isso, nessa atividade, primeira, a preocupação de vocês é contextualizar, de forma clara, concisa, para depois entrar com o pedido, certo? Então, eu aguardo, fique à vontade para encaminhar prévias para mim, tá bom? Bom trabalho para vocês, até mais! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri